Um abraço especial para o presidente do povo, a Cacarabiton, um abraço para o menino da pimenta, Eduardo Mecânico, Jacaré. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma os seus cabelos, e sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz se adiantou alguma coisa, procura um maluívo passageiro, e beijo nas quatro, cinco boca, beijo que não tem gosto de beijo, aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, Sabia bem perfeito o que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, porque era bem perfeito o que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma os seus cabelos, e sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz que adiantou alguma coisa, procura um maluívo passageiro, e beijo nas quatro, cinco boca, beijo que não tem gosto de beijo, Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, Sabia bem perfeito o que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, Sabia bem perfeito o que você tanto espera, eu era, eu era. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, Sabia bem perfeito o que você tanto espera, eu era, eu era. Se chama Rafael da guitarra, alô Devinho Produções, alô Fabinho do Mercadinho, segura, 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 segura. Vem que eu não tô nesse tempo, eu jurando que era eu, dono do seu coração. Me traia na minha cara, quem o ama nunca vê, fui o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel, você com o outro, em um hotel. Aí me fez perder o chão, foi pra isso, coração de osso, todo cachorro é fundo, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é fundo, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é fundo, você não vale nada, saia da minha casa. Vem que eu não tô nesse tempo, eu jurando que era eu, dono do seu coração. Coração de osso, todo cachorro é fundo, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é fundo, você não vale nada, saia da minha casa. Coração de osso. 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 Alô, Jesus! Amando o copo, o cotovelo no balcão Vem dia sem a dó e vai pra seu juvão Até Tietê não consegui me segurar Nem ter vontade de saber como ela tá Mas só que eu olho, mas gosto que eu tomo Eu tomo um golo e choro, eu tomo um golo e choro Minha vida parou e a dela andou Aí eu vou bebendo e seu juvão enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo, eu saio pra sinal, eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo, eu saio pra sinal, eu vou morrer de amor Segura a faela, fica a faela, fica a faela Amando o copo, o cotovelo no balcão Vem dia sem a dó e vai pra seu juvão Até Tietê não consegui me segurar Nem ter vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, uma dose que eu tomo Eu tomo um golo e choro, eu tomo um golo e choro Minha vida parou e a dela mudou Aí eu vou bebendo e seu juvão enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo, eu saio pra sinal, eu vou morrer de amor Acho que tô amando pra ele a primeira vez Eu olha tão vago mesmo, eu sei que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e balada tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar Fazendo amor Tudo isso for durar, eu não sei Assustou a manupreira a primeira vez Teu olha tão vago, mas no seu bem que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e balada tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar Fazendo amor Se tudo isso for durar, eu não sei Vem cá me amar, vou te beijar Vem cá me amar Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Pra que todo esse desespero? A gente sabe na hora H Você te faz mala e volta todo pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Melhor que eu faço é a gente se amar Melhor que eu faço é a gente se amar Apaga a luz e vem deitar Tanta raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resbado é amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba O resbado é amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe na hora H Você faz mala e volta todo pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Melhor que a gente faz Melhor que a gente se amar Apaga a luz e vem deitar Tanta raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resbado é amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba O resbado é amor e menos roupa Apaga a luz e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca Você sabe no final da conta O resbado é amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Melhor que a luz e vem deitar Garçom, apaga a luz da minha mesa Pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber, chorar Só não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, vou dar nota Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Foi lá pro ano 90 com o Zezé Luciano Eu não quero ouvir esse som que tá tocando Foi lá pro ano 90 com o Zezé Luciano Foi o amor que me fez sofrer Foi o amor que me fez chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Segura! Garçom, apaga a luz da minha mesa Pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber, chorar Só não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, vou dar nota Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Foi lá pro ano 90 com o Zezé Luciano Eu não quero ouvir Esse som que tá tocando Foi lá pro ano 90 com o Zezé Luciano Foi o amor que me fez sofrer Foi o amor que me fez chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Segura! 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 Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa arrecadada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa arrecadada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Eu não sou seu pai, se der saudade eu ligo pra ti Mais uma semana, eu estou te ligando e você não me atende E mando mensagem, você viraliza e você não responde Alô, dono do bar, puxe uma moda que hoje vou embriagar E pegue mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda que hoje vou embriagar E pegue mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca, depois facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda que hoje vou embriagar E pegue mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda que hoje vou embriagar E pegue mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Segura! Segura! A vela que tá! Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Alô, santo! Alô, santo! Alô, devido, produção! Segura! Um abraço especial pra classe! Entre ser seu amigo eu não sou nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar em suas mãos e não poder te levar pra casa? Fica perto tão assim da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser seu amigo eu não sou nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar em suas mãos e não poder te levar pra casa? Fica perto assim da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Alô, Fabinho do Mercadinho Segura Segura Esse é moral, hein Esse é moral, hein Alô, devido para o som desse evento Chama Tá pra ver de longe Que tem da queijada A poeira sobe O chicote estrada A mulher pra todo lado De volta o chapéu Dos olhos com moreno Lado, cor de mel Novo, tô chamando Pra correr o lado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A piera da grita Da arquibancada Bebendo uísque Cê veio a gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o pôr no chão Assim é vaquejado Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o pôr no chão Assim é vaquejado Assim é meu sertão Uma praça especial Para o Ninho da primeira Falando as mecânicas Dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chicote Estrada A mulher pra todo lado De volta o chapéu Do lado Com moreno Olha o cozinheiro Novo, tô chamando Pra correr o lado O vaqueiro O vaqueiro bebendo O cavalo salado E era da grita Da arte brincada Bebendo um uísque Cê veio a gelar E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o pôr no chão Assim é vaquejado Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o pôr no chão Assim é vaquejado Assim é meu sertão Matheus Gravações Vinte, o presidente do Carcará Segura Alô, Luzinho do povoado piado Segura aí, hein Alô, toda a galera da região O povoado está louco O povoado piado Segura Alô, toda a galera da região Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Só medo Puxa o fora Que o vaqueiro quer dançar Até o dia Caliar Segura na pisada Olha o currículo de ruiz Que eu tô levando É de caixa Descendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmanteiro O paredão na pista Vai ter farro de inteira Olha o currículo de ruiz Que eu tô levando É de caixa Descendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmanteiro O paredão na pista Vai ter farro de inteira Bota bebida pro torço Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Sacudeiro, puxa o fora, que o vaqueiro quer dançar Até o dia caliar Chama! Olha a curito de uís que eu tô levando é de caixa Descendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai ter farro o dia inteiro Aqui no paredão Olha a curito de uís que eu tô levando é de caixa Descendo a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o divanteiro O paredão na pista vai ter farro o dia inteiro Bota a bebida no bolso que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr, quer correr, quer correr Sacudeiro, puxa o fora, que o vaqueiro quer dançar Até o dia caliar Tchau! 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 Tchau!